...lateralmente o tibial anterior, por exemplo, corredores ou pessoas que fazem muitos movimentos de glósoflexão e flexão plantar, corredor é mais comum, tem que ter tensão, tem que ter uma patologia que é periostilis ou canelite, e aí eu posso pensar na aplicação, pegando tibial anterior, também pode ser pontual ou pode ser deslizamento. Já que nem da região eu posso pegar uma ventocócrina também, por favor, certo? Recebi a mesma sequência daqui de cima, posso fazer pontual, posso fazer todas aquelas hormonais que vocês já sabem, cruz, celebra, puxa, coloque, tia, deslizamento, certo? Seguirá. Alguém me perguntou, acho que foi articulando, por exemplo, o paciente tem alteração aqui, no joelho, posso aplicar a ventosa assim que vem? Posso, pensando, fazer aqui, aqui em cima, posso, para melhorar o aporte sanguíneo.